Eu descobri que estava diabética há 10 anos, descobri assim por acaso, porque eu ia fazer uma cirurgia em um dente, aí eu fui fazer uns exames para saber se de fato estava tudo certo. E daí então, fazendo esse exame, veio a descoberta que eu estava diabética, aí procurei um lugar apropriado para me tratar, aí chegando lá, uma vez diabética, sempre diabética. Então, comecei a me tratar, o tipo de diabético que eu tenho, eu não preciso tomar insulina, eu só tomo comprimido, que é metformina, na parte da manhã e à noite. E me encudo, não posso estar comendo gordura, não como muito sal. Tive o acompanhamento de um nutricionista, médico, apropriado para o diabético. Então, eles me orientaram, a nutricionista me orientou, a minha alimentação, como a maneira como eu deveria me proceder. não poderia estar comendo farinha, mas assim, sempre eu sou teimosa, às vezes como um pouco de farinha, aí ela me aconselhou o quê? Se você está comendo farinha, você não pode estar misturando, por exemplo, farinha e o arroz, que já é duas massas. Aí assim, se eu comer o arroz, eu já não como a farinha. Se eu comer o macarrão, eu já não como nem o arroz e nem a farinha. E por aí lá... Eu não sabia, assim, os cuidados que uma pessoa diabética tinha que ter a respeito dos pés. E fui orientada, assim, para os cuidados que devemos termos com os pés. Toda pessoa diabética tem que ter bastante cuidado com os pés. Olá pessoal, como estão? Hoje eu estou aqui em um cenário diferente para mostrar um pouquinho do meu pé diabético e os cuidados que eu tenho com eles. A primeira dica é não enxugar o corpo, não enxugar os pés com a mesma toalha que enxugou o corpo, que é para não desenvolver... na hora do banho, que é para não estar assim, desenvolvendo micose. Terceira dica... Segunda dica, desculpe gente, é vocês enxugar os pés entre os dedos muito bem com a toalhinha reservada, de preferência uma fralda que é bem macia. Eu aqui sou teimosa, não estou com a fralda, mas o aconselhável é ser com a fralda, que é aquela toalha, viu gente? Mas o aconselhável é que seja uma fralda, aquelas que bebê mesmo usa, de pano, porque ela é bem macia. Terceira dica, vocês na hora de passar o creme, vocês nunca passem creme aqui dentro dos dedos. Vocês... entre os dedos. Eu vou aqui demonstrar para vocês que eu uso aqui, ó, esse creme, essa hidratação, que pode ser qualquer um, assim, uma boa hidratação, que se eu paro os pés, aqui eu uso até para o corpo. Aí uma dica da vovó Maria, você se pegar glicerina líquida, vem aqui, ó... Olha esse creme, ele é clarinho, mas independente, pode ser a cor que vocês desejarem. Aí eu venho aqui, ó, com um pouquinho dessa glicerina para um... Essa glicerina líquida, para um... Aqui eu tenho 400ml de creme. Eu posso estar colocando aqui, ó, mais ou menos, menos da metade. Aqui dentro, que eu já coloquei aqui uma parte, deixei aqui só para demonstrar para vocês. E aqui eu venho, ó... Tampo isso aqui... E aqui eu vou dar uma... Então, gente, aqui agora que eu já coloquei a glicerina líquida, vamos agitar bastante aqui, ó... Que é para que se agregue aqui com o creme. Então, gente... Agora eu vou... É... Já... Agitei bastante aqui, ó... Para que agregue aqui o... A glicerina líquida. Aqui agora, ó... Eu venho com porções aqui do creme, ó... Na mão... Aí eu venho aqui, ó... Assim... Eu faço assim, ó... Para o creme... É... Bastante... É... Assim, ó... Para o creme ficar... Espalhar... E venho aqui, ó... Em cima aqui, ó... Dos pés... E aqui, ó... Na sala dos pés... Nunca entre os dedos. Bom, gente... Eu tô usando essa marca aqui, ó... Jequiti... É... Galinha Sense... Hidratação... Prolongada... É... É... Óleo de amêndoas... Para pele seca... Que é ótimo. Não precisa ser necessariamente essa marca. Vocês escolham aí uma marca, assim... Boa... Que vocês gostem... Que vocês... Aí vocês podem estar colocando essas... Esse pouco de... Glicerina líquida... Que vai, assim... Hidratar seus pés bastante... E também vai... É... Ajudar, assim... A ficar seus pés bem sedosos. E sem... E... Sem rachadura, né... Que apesar... Que a vovó Maria não tem rachadura. Quarta dica, gente... É... Pé diabéticos... Não pode estar cortando a unha aqui... Gente, ó... Vocês... Gente... A carne. A minha tá aqui parecendo um pouquinho grande... Mas não está. Ela já está aqui quase... Na carne. Então... Tem que ter muito cuidado... Na hora de... De... De cortar... É... As unhas... Para que não fique... Gente... Para que não... Vai criar, assim... Em ferimentos. A quinta dica... É... 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 Pé diabético... Não pode estar... Tirando cutícula. A vovó Maria tira... Porque ela é teimosa. Mas... Mesmo assim... Eu tenho uma pessoa de confiança... Que é uma moça que cuida dos meus pés... Assim... Que... Que faz a minha unha... De vez em quando, assim... De 15 em 15... A cada 20 dias... É... Que... É... É... Ela tem a mão bastante leve... É... 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 Que ela não machuca... É... Não... É... Não, não... Deixa ferimento entre as unhas... É... 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 porque é muito perigoso que às vezes acontece até a maioria das amputações de pé, de dedos é devido a feridas que vão, às vezes vai criando aquelas feridas que vai se aprofundando e a pessoa termina perdendo assim parte de membro como o dedo, pode até acontecer até o pé então gente, é importante quando você expor a manicure, você levar seu kit para que não esteja usando de outras pessoas ter o kit só seu, eu levo tudo alicate, algodão, lixo de unha, meus esmaltes, o alicate, o empurradorzinho de cutícula até minha cetona, que no momento não está aqui, mas eu vou prevenir assim de tudo para que seja só meu aqui, só quem usa esse material sou eu mesmo é outra coisa importante, tem pessoas diabéticas que tem dormentes nos pés eu não tenho graças a Deus, também não tenho ferimento, nunca tive assim ferimento nos pés nem parte alguma no corpo, às vezes quando tem alguma coisa, algum ferimento assim, algum corte a cicatrização é rápida, porque tem pessoas diabéticas que também a cicatrização é bem difícil outra coisa, sapato vocês tem que ter cuidado, que não pode estar usando sapato apertado não pode estar usando assim, coisa que machuca demais eu uso sim, sapatilha, mas só que é bem confortável e sempre vocês procuram assim, se eu colocar uma sapatilha e sentir que ela está me apertando, machucando aí eu já descarto, já não uso mais uso também chinelinho de dedo, assim ó mas assim, tudo confortável, que não tem problema nenhum e tênis também, quando vocês forem usar, tem que sempre ter um tênis assim, folgadinho assim, que não saia do pé, mas que também que não fique machucando para que aperte os pés então gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente mostrando assim um pouquinho sobre os pés os meus pés, porque o diabético tem muitos outros cuidados que devemos ter que é assim, bastante coisa para ser dito eu sou assim, conhecedora de poucas coisas assim da maneira como eu me cuido e aqui em casa, às vezes o pessoal brinca comigo e fala que às vezes eu não sou diabética porque às vezes eu não tenho nenhum sintoma do diabético mas eu tenho sim, eu faço um exame sempre e tem que ter até as dificuldades para baixar a glicemia então é assim um pouquinho dos cuidados que devemos ter com os pés que eu tenho com os meus pés, né? deve ter e os cuidados que devemos ter são muitos outros como eu já disse a vocês esses são um dos cuidados que eu tenho com o meu pé diabético assim e graças a Deus não tenho problema com eles, né? espero que vocês tenham gostado se inscreva aqui no nosso canal deixa o gostei aqui embaixo e siga a agenda nas suas redes sociais tchau pessoal tchau